E você sabia que existe campeonato nacional de limpeza de vitrines? É isso mesmo, hein? Existe e o atual campeão é de Humo Arama. Ele se prepara agora para o Mundial. Essa espiada é uma prova de que a vitrine é o cartão postal da loja. Verdade, a primeira coisa, né? Tem que ser bem bonito para chamar atenção. Se o cliente pensa assim, imagina só o comerciante. Nesta boutique tradicional de Humo Arama, a vitrine é arrumada com capricho. A vitrine é o cartão de entrada, né? Se ela não for convidativa, se ela não estiver limpa, impecável, a cliente acaba que não se atrai, né? E um dos nossos cuidados que a gente tem é principalmente o vidro, né? Para deixar o vidro sempre um brinco, entram em ação os limpadores de vitrine. Uma profissão para lá de especial para o Micael, que desde os 14 anos faz isso. Ofício que aprendeu com a família, dona da maior empresa de limpeza de vitrines do Brasil. Presente em 41 cidades e 7 estados. Comecei com 14 anos, né? Que é uma empresa familiar. E desde quando minha família fundou essa empresa aqui em Humo Arama, daí eu sempre estou ajudando eles depois da aula. Ele é tão rápido com a bucha e o rodinho nas mãos, que até é difícil acompanhar. Para vocês terem uma ideia da habilidade do Micael, propus um desafio. Eu vou limpar esse lado da vitrine. Ele vai fazer o lado de lá. Bora? Bora. Vamos lá, então. Tá bom, tá bom, desisto. Deixa para quem sabe. Por semana, o Micael chega a limpar 320 vitrines. E aí, para dar conta de tanto serviço, haja habilidade. Agora, essa rapidez toda não é boa só no serviço. Rendeu a ele um reconhecimento nacional, como o limpador de vitrines mais rápido do Brasil. Sim, isso mesmo. Tem campeonato nacional. E o desafio foi limpar o mais rápido e perfeitamente possível três vidros de 1,15m de altura e largura. Ele saiu campeão. Terminou em 10 segundos. Metade do tempo do segundo colocado. Minha mãe pegou e falou, Mica, se inscreve que você, acho que você tem chance. Daí eu peguei, fiz minha inscrição e deu no que deu daí. Você ficou feliz com o resultado? Com certeza. Muito feliz, porque é um reconhecimento, né, para a nossa profissão. E eu acho que, sem dúvidas, foi algo muito bom que aconteceu. A surpresa mesmo veio depois, ao ser convidado para ir para uma competição mundial de limpeza de vitrines. Se tudo der certo, ele embarca em fevereiro para Orlando, na Flórida. Se ele tem chances, bom, o recorde mundial atualmente é de 9 segundos. Um segundinho a menos do que o tempo marcado por ele. A pergunta que não quer calar, está treinando bastante? Todos os dias, né? Muito legal, né? Não é à toa que ele vai para o mundial. Com toda essa agilidade e rapidez, com certeza ele tem chance. Eu já estou ali igual o William, viu? Não sou boa nada, nada para limpar vitrine, para limpar vidro.